Mais uma vez o Vila abre o placar, sai na frente, domina bem o primeiro tempo, né cara? E toma um gol bobo no finalzinho do jogo, aquele gol que desmotiva os atletas para irem ao vestiário e volta para o segundo tempo, toma mais um gol, sofre a derrota. Queria que você comentasse o resultado e além disso falasse para a gente se você já viveu uma situação parecida na carreira. Porque como a gente conversou ali na saída de campo, já está acontecendo corriqueiramente de vocês tomarem o gol no finalzinho, né? É verdade, é muito chato, está chato até eu vim aqui explicar todo o jogo, mas o jeito é trabalhar, porque não pode, todo fim do primeiro tempo ali não pode pegar gol, tem que estar sempre ligado. E fomos pegando o gol, dá um desânimo, para falar a verdade, chega no vestiário, dá um desânimo, chega no segundo tempo, pega outro gol, aí pressiona, pressiona o goleiro deles pegando tudo. É o que eu te falei, agora é trabalhar, é acreditar, nós aqui, a torcida está certa, fez a parte dela, ela veio, lotou o estádio, nós trabalhar, que tem sábado já contra o Atlético, sabe que é difícil, mas nós temos toda a condição de buscar um bom resultado aqui e sair dessa situação. Você até falou aí, né, que sempre está vindo aqui explicar o resultado e eu que escolho quem eu vou falar, mas é porque assim, a torcida pode até discordar, mas a gente que analisa o jogo, que assiste o jogo com um olhar despido de paixão, a gente vê igual você, mesmo com a derrota do Vila, você fez uma boa atuação, você brigou o tempo todo, eu comentei isso com você na saída de campo, lutando muito, e também no gol do Laércio, uma jogada que você brigou naquela que é a sua característica e serviu o garoto. O que é que dá para dizer, Leandro, se a gente esquecer um pouquinho o coletivo, da sua atuação, da sua passagem pelo Vila Nova? Eu fico um pouco triste, né, porque atacante vive de gol, mas sempre foi um atacante assim, brigador, ajudava a solidar muito para a equipe, mas estou fazendo boas partidas, se eu não me engano, eu fiz uma partida mal só, mas não adianta, tem que fazer gol, tem que vencer, aquele gol que eu fiz no meio de campo com a vitória foi maravilhoso, mas igual que eu falei, vamos brigar até o fim, tem um Atlético domingo, tem mais três jogos aí, depende da gente, e pode confiar que a gente vai sair dessa. O jogo é dificílimo contra o Atlético, né, Leandro? Qual tem que ser o pensamento que não pode ser diferente para a partida? Com certeza, ainda mais vem Sampaoli, se eu não me engano, vem todos os jogadores, mas é um time grande, é um time que joga, mas também deixa jogar, sempre falei isso, que é bom jogar com um time grande, e nós temos que nos impor dentro de casa, mudar a postura e vamos para cima deles para buscar a vitória.